A rodovia ficou parcialmente interditada, o que deixou o trânsito lento. O buraco na BR-153 voltou a se abrir depois da chuva que caiu na tarde de domingo. Equipes da Polícia Rodoviária Federal e da concessionária que administra a rodovia permaneceram no local para sinalizar o problema e desviar o tráfego. O motorista que segue no sentido Goiânia Aparecida deve redobrar a atenção, já que o fluxo de veículos está em apenas uma das faixas. A PRF reforça a necessidade de reduzir a velocidade e respeitar a sinalização no local. A última erosão nesse trecho da pista aconteceu há duas semanas, depois que o córrego Santo Antônio transbordou devido às fortes chuvas.